Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 121 dividido por 9? Mas antes eu tenho um recado para você. Caso você queira ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, online via Skype, entre em contato comigo para saber sobre o valor e os horários disponíveis. Agora sim, vamos lá! Nessa divisão, 121 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 9 partes iguais. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 9. 0 vezes 9 é 0, 1 vezes 9 é 9, 2 vezes 9 é 18, 3 vezes 9 é 27, 4 vezes 9 é 36, 5 vezes 9 é 45, 6 vezes 9 é 54, 7 vezes 9 é 63, 8 vezes 9 é 72, 9 vezes 9 é 81. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado fica muito fácil, você vai ver. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 1 é menor que 9 ainda não dá, pego mais um algarismo, forma-se 12, com ele eu já começo e começo fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 12 sem passar. Veja que 2 vezes 9 é 18 que passa de 12, então o número procurado para começar é o 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 9 é 9, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 12 menos 9 é igual a 3, já que 9 mais 3 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 1 aí, formou-se agora o número 31 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 9 dá pertinho de 31 sem passar. Veja que 4 vezes 9 é 36 que passa, então o número procurado é o 3. 3 é o próximo algarismo do quociente. 3 vezes 9 é 27, eu escrevo bem aqui e realizo mais uma subtração fácil, porque 31 menos 27 é igual a 4, já que 27 mais 4 é igual a 31. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 121 por 9, o quociente inteiro é 13 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 121 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola recebe 13 livros e há uma sobra de 4 livros, porque 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 9 escolas. Agora, se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a divisão tiver sido feita corretamente. A gente sempre pode dizer que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 5 vezes 9 é 45 que passa, então o número procurado é o 4. 4 vezes 9 é apenas 36, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo o zero. Formou-se aqui 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 5 vezes 9 é 45 que passa, o número procurado é mais uma vez o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 9 é igual a 36, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 40 menos 36, você já viu, vale 4. Nesse momento eu gostaria de dizer que se você quiser dividir 121 reais igualmente entre 9 pessoas, cada uma delas recebe 13,44 reais e há uma sobra de 4 centavos, porque 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 9 pessoas no nosso sistema monetário. Se você quiser continuar com a divisão, a gente baixa o zero, forma 40 aqui de novo. O número procurado mais uma vez vai ser o 4, porque 4 vezes 9 é 36, que chega pertinho de 40 sem passar. Faço então a subtração, vai sobrar 4 de novo, e esse processo vai continuar para sempre. Você já deve ter percebido que para sempre o 4 vai ficar se repetindo aqui no quociente. A gente vai dizer que o quociente exato da divisão de 121 por 9 é uma dízima periódica. É 13,44444 vai se repetir para sempre. Ele é o período. A gente pode indicar isso colocando uma barrinha acima dele, desse jeitinho aqui. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho